A CIDADE NO BRASIL Parece que você é o escolhido mesmo. Espero que Atenas sobreviva. Mas tenha cuidado. Não quero ver você morto antes que eu termine este túmulo. Um túmulo? Um meio de uma batalha? Quem irá ocupar isto, velho homem? Você, meu filho. Eu tenho muito que cavar ainda. Tudo será revelado no exato momento. E quando tudo parecer estar perdido, Gratos, eu estarei lá para ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.